Uma reunião especial na Assembleia Legislativa celebrou os 50 anos de fundação da Faculdade Milton Campos. A homenagem aos 50 anos da Faculdade Milton Campos foi realizada na Assembleia Legislativa com mais de 26 assinaturas dos parlamentares. Formou e forma ilustres mineiros e brasileiros que estão espalhados por todo o país e o mundo, honrando aqui, demonstrando a qualidade do ensino da Milton Campos. Para a gente é coroação de um grande trabalho, então é uma alegria, uma honra.